Item 8, processo 48.500, 27, 49, 2014, 91. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de revisão tarifária das concessionárias de distribuição, custo de capital. Diretor relator, doutor André Peptoni. A Superintendência de Regulação Econômica, em 18 de outubro de 2013, abriu a consulta pública nº 11, com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento das metodologias de revisão tarifária que ocorrerão a partir de 2015. Foram disponibilizadas nesta consulta pública as notas técnicas 452 da SRE e a conjunta SRE-SRD de nº 453, que apresentaram discussão conceitual a respeito dos princípios e dos objetivos que devem ser considerados no processo de aperfeiçoamento das regras atuais de revisão tarifária dos contratos de concessão e distribuição de energia elétrica. Em 13, 17 e 29 de novembro, então, a SRE realizou as reuniões técnicas com o Conselho de Consumidor, concessionárias e analistas de mercado a respeito das propostas apresentadas no âmbito da consulta pública. Em 26 de maio, o processo que trata dos aprimoramentos da metodologia e dos critérios gerais para definição do custo de capital a ser utilizado no cálculo da remuneração dos investimentos foi distribuído à minha relatoria. E a SRE, em 27 de maio, emitiu a nota técnica de nº 180 com as propostas de aprimoramento da metodologia e dos critérios gerais para definição do custo de capital. E aqui, senhores diretores, o modelo de regulação adotado para o segmento de distribuição de energia elétrica, ele busca conferir incentivo aos agentes regulados por meio de estímulos à eficiência dos custos operacionais e da fixação da remuneração adequada para os investimentos realizados. Seria esse pilar que nós estamos tratando. Então, a questão que se pretende discutir nessa audiência pública, nesse processo, é que a remuneração deixe de ser um fator de incerteza na tomada de decisão dos agentes regulados que pretendem investir no país. E vamos abrir essa audiência justamente para buscar os aprimoramentos para contribuir para essa consolidação. E a definição dessa remuneração, ela depende da separação de fontes de recursos e atribuição de seus respectivos custos, obtendo-se então o custo médio ponderado de capital, que é o que eu vou passar a falar agora na fundamentação. A nota técnica 452 da SRE sugeriu que o processo de aprimoramento das metodologias de revisão tarifária deveriam ocorrer em três etapas. Então, era a consulta feita pela área. A segunda etapa é que agora se pratica a abertura de audiência pública, comparamos a ser utilizados no processo de revisão. E a terceira, uma etapa futura, uma nova audiência pública para definição das regras de cálculo a ser utilizadas no processo de revisão tarifária. E, mais uma vez, reforço o que já foi dito aqui. E vamos empenhar todo o nosso esforço para que esse cronograma seja praticado de tal sorte que, quando a primeira concessionária for passar pelo processo tarifário, que é a COELSE, ela já tenha todas as regras aprovadas, já podendo ser impresso na COELSE a condução do processo tarifário sobre as novas regras. Segundo a SRE, no caso do custo de capital, não cabe separar as etapas de parâmetro e de regras de aplicação, o que implica a discussão de ambas na mesma audiência pública. Então, fugindo um pouco as regras dos outros processos. A determinação do custo de capital é fundamental no processo de cálculo da remuneração das instalações de distribuição. Uma vez fixado o custo de capital, torna-se possível estimar o retorno esperado, o que, por sua vez, afeta as decisões de investimento, desde a alocação de ativos até a sua avaliação. Para a definição da taxa de remuneração das distribuidoras, a SRE propôs a adoção de métodos consagrados, como custo médio ponderado de capital, em combinação com o modelo de prefiscação dos ativos. Esse foi utilizado para a estimativa do custo de capital próprio. Para definir o custo de capital de terceiros, foi aplicado, então, o benchmark financeiro. A SRE realizou o levantamento de dados e o estudo necessário ao cálculo, atualizando as séries históricas de maneira a obter os valores adequados para o custo de capital e a estrutura ótima de capital a serem empregadas na definição da remuneração das distribuidoras. E a proposta constante da nota técnica 180 da SRE, a ser submetida, então, à hora audiência pública, contempla o modelo utilizado para estimar o custo de capital. O mercado de referência adotado, as questões relativas ao risco cambial e o risco regulatório, o método de cálculo e estudo de capital e os tamanhos das séries e as medidas de tendências central adotadas. Essa nota técnica recomendou a consolidação do modelo anotado pela ANEL com alterações marginais que conduzissem a resultados previsíveis e estáveis ao longo do tempo. Então, mais uma vez, na condução desse processo, ele já está bem consolidado e aqui apenas refinamento para trazer mais transparência e mais segurança para o segmento de distribuição. A aplicação da metodologia constante da nota técnica 180 considera os parâmetros constantes da tabela 1 resultou em um custo médio ponderado de capital de 7,16% ao ano, demonstrado na tabela 2. Então, o parâmetro que balizou a remuneração na distribuição era de 7,5% ao ano, no terceiro ciclo. E o que está sendo posto em audiência pública em discussão com a sociedade é um parâmetro agora de 7,16% ao ano. E a tabela 2, ele traz, então, a composição desse valor onde nós temos o walk real depois de imposto de 7,16% e o walk real antes de imposto, então, alcançando o valor de 10,85%. A análise da área técnica contemplou a comparação do valor calculado com taxa de mercado, práticas internacionais e expectativa dos investidores a fim de demonstrar sua consistência. Além disso, expôs questões específicas de aplicação do custo de capital associada à remuneração dos investimentos efetuados com recursos da RGR e questões tributárias relacionadas à aplicação do cálculo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.002749-2014-91 voto pela abertura de audiência pública de 11 de junho a 1 de setembro de 2014 com sessão presencial em 28 de agosto de 2014 e esse tema vai ser abordado pela manhã, conforme já sinalizou o diretor jurosa objetivando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia e dos critérios gerais para a definição do custo de capital a ser utilizado no cálculo da remuneração dos investimentos efetuados pelas concessionárias de distribuição por ocasião da revisão tarifária periódica. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública no período de 11 de junho a 1 de setembro de 2014 com sessão presencial no dia 28 de agosto visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia e dos critérios gerais para a definição do custo de capital a ser utilizado no cálculo da remuneração dos investimentos efetuados pela concessionária de distribuição por ocasião da revisão tarifária periódica. Próximo item.